E aí galera, beleza? Hoje com a segunda edição do quadro RTF Caneladas, participando aqui com nós hoje, um aluno aqui da academia, o Maxwell. Bora lá, Maxwell. Para ou ímpar? Ímpar. Três, e? Ganhou. O Maxwell vai começar a desferir as caneladas. Ele escolheu a perna direita, o outro vai tirar a perna esquerda, então, para ele desferir as caneladas dele. Vamos ver quem aqui vai pipocar primeiro. Bora, Maxwell, é a bola? Não, não. Estamos no zique, Marcelo. Estamos filmando, mano. Fiquei, cara. Fiquei, cara. Fatality. Deu pior, mas na próxima edição a gente vai ter um pouquinho mais. Olha só. Eu perdi tão tudo. E até a próxima. Nossa, eu perdi. Nossa, eu perdi.